Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano mas escolho hoje viver Pelo Espírito escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus me inunda o meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim, nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano mas escolho hoje viver Pelo Espírito escolho estar na casa do pai Seu novo novo tempo, vivendo um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus me inunda o meu ser Sou um ser humano mas escolho hoje viver Sou um ser humano mas escolho hoje viver Pelo Espírito escolho estar na casa do pai Seu novo novo tempo, vivendo um novo tempo, vivendo um novo Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus me inunda o meu ser Música Música Amém.